Música 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 Teus carro aqui do Doctor Não sei que, tudo Rosa Transante Vamos lá Joga pra cima já que é pra ficar Tranquilo Claro que ele vai me rodar É natural Que esses filha da puta vão me rodar Vamos deixar presentes O Gabum tá se explodindo Gostoso aqui Deixa ele se explodindo Bora, bora, bora Matei um Eita Caralho, meu carro dançando, mané Caralho, que pirulheta é essa, viado Sobe, 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 sobe Caralho Eita, óbvio, véio Caralho, que viagem Ah, era por cima, caralho Me enganaram, viado Deixa ele ir primeiro, vai, vai, vai Vem ali, tem uma bobinha ali, ó Ah, me enganaram Ah, filha da puta Filha da puta Nesse borboleteiro, cara Ah, borboleteiro Pô, maneiro Corrida, cara Já sai embrasado Nas speed aqui, ó Acabou a bomba Sai, porra Hum, bateram de frente, hein Se fuder, hein Cara, tô em segundo Caralho Caralho, sambei pra caralho Vai, 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 vai O cara vai colar aquela porra em mim Eu vou tomar no meu cu Deixei pra trás Deixei pra trás Ih, tá, tá vindo, tá vindo Eita Caralho, olha eu, cara Caralho, o cara se fudeu lá Ah, caralho, mané É, é o boladão com o cara Eita, vindo alguém aqui, ó É o André Celta É o primeiro Borboleteiro, filha da puta Bora, bora, TV Acelera essa porra aí Cara, tem um cara parado ali, mané O que ele tá fazendo ali? Ok, virou Sobe, sobe, sobe Ok Muito bandido Muito bandido Ah, filha da puta Que engraçado Não faz isso comigo não, cara Tô em segundo, cara Não Caralho Que isso Ah Bom, ele se fudeu Eu acho que, tomara que ele tenha morrido Esse filha da puta Caralho, ele jogou muito longe Caralho, que doideira Ah, vai tomar no cu, leozica Seu rei assado do caralho Caralho Passei por fora do bagulho O cara, tem que passar aquele iceberg ali, ó É ele mesmo Se eu não tivesse errado aqui Eu tinha passado esse filha da puta Vamos pegar ele O objetivo é ele Eu vou pegar ele lá no Vaurid Puta que pariu Bom, não pega o mar, né Ainda mais se eu errar, né Bom, tomara que eu tenha jogado bomba Não jogou, beleza Tô que ser pra ele errar Se ele errar, eu passo Como assim, caminho errado? Caminho certíssimo Caralho Nossa, que doideira Aconteceu aqui Não André Caralho Atropelei até a placa da vaca Vai errar, hein Erra, filha da puta Ah Deslike, cara Porra Eu fui bem até, né Fui bem até